Como organizar uma viagem a Tulum, no México? Hoje eu vou dar todas as dicas que você precisa saber. Oiê, eu sou Marcelle Ribeiro, do Viciada em Viajar. Hoje eu vou explicar tudo que você precisa saber para tornar sua viagem a Tulum não só possível, como também muito bacana. Qual a melhor época para vir aqui para Tulum? Gente, os melhores meses são dezembro, janeiro e fevereiro e também março e abril. Vou explicar melhor. Dezembro, janeiro e fevereiro são os melhores meses porque não chove, não tem risco de furacão, não é uma época tão comum de ter sargaço e também não é época de Spring Break. E o que é Spring Break? Spring Break são as férias dos universitários americanos, quando eles vêm em massa para essa região aqui do México. E dizem que nessa época tudo fica mais caro, mais barulhento e mais cheio. Mas eu confesso que eu não sei se Tulum é uma cidade que atrai muitos turistas em Spring Break. Então eu ainda arriscaria vir em março e abril. Na verdade, eu arriscaria vir em março e abril, sim. Outros meses eles podem ter ou influência de sargaço ou influência de época de furacão. Eu estou aqui em maio e, por enquanto, estou conseguindo driblar a questão do sargaço, que é o problema do mês de maio. Sargaço no Caribe mexicano significa toneladas de algas invadindo as praias, deixando o mar marrom, mal cheiroso e ruim de tomar banho. E Tulum é uma das cidades mais atingidas pelo sargaço no México. Os meses em que costuma haver mais sargaço são abril, maio, junho, julho e agosto. Já a temporada de furacões vai de agosto a novembro. Como chegar a Tulum? Tulum fica a aproximadamente três horas de distância de Cancun de carro ou de ônibus. Você pode alugar um carro ou vir de ônibus. Eu vim de ônibus pela empresa ADO e foi super tranquilo. Estrada boa. Chegamos aqui rápido. Faz algumas paradas no caminho, mas o ônibus é um executivo, né? O que parece um executivo para a gente, com ar-condicionado, confortável, com banheiro. Recomendo. Você também pode vir a parte de Playa del Carmen. É cerca de uma hora de distância de Playa del Carmen. Tem ônibus da ADO, se você estiver com mala. E tem vans também, colectivos, como eles chamam, mais baratas. Mas aí é só para se você estiver sem mala. Se você quiser alugar um carro, eu vou deixar na descrição o link de um site onde eu já aluguei carro mais de 20 vezes. Ele reúne várias locadoras internacionais. Dá para comparar preços e pagarem até 12 vezes. Como circular em Tulum? Em Tulum, os táxis são bem caros. Qualquer corrida curtinha custa uns 100 reais. Dá para você alugar um carro? Sim, dá. Só que aqui no México tem muita gente que fala que é vítima de golpe de policiais que pedem propina. Muitas vezes até por irregularidades que não existem na realidade ou que inventam situações para pedir dinheiro dos turistas. Nós quisemos evitar esse problema. Mas se você não tiver medo, beleza, vá em frente. Me falaram que o aluguel de carro, pelo menos aqui nas cidades mais continentais, ele não é tão caro. Além disso, você também tem que ficar atento com um outro golpe que parece que acontece nos postos de gasolina praticado por frentistas. Além disso, você tem a opção de andar de van, mas isso vai depender de para onde você quer ir em Tulum. Se você quiser ir para algum destino entre a cidade de Tulum e Playa del Carmen, tem o que eles chamam de coletivos, que são vans padronizadas que cobram valor para você fazer esse trajeto nessa grande rodovia. O valor vai depender do trajeto que você quiser fazer. Tem ar-condicionado, cabem ali umas 12 pessoas. Nós usamos bastante e achei ok, gente. Outra opção é você alugar uma bicicleta. A bicicleta vai ser útil para os trechos mais curtos, especialmente se você estiver no centro e quiser ir para as praias próximas do centro em Tulum. Ou se você quiser ir para o Gran Cenote. Nós alugamos, por exemplo, para ir ao Gran Cenote. Pagamos 130 pesos, o que dá uns 30 e poucos reais por pessoa por 24 horas cada bicicleta. Tem muitas lojas de bicicletas paradas por Tulum. Em cada esquina tem uma. A nossa, inclusive, tinha um recibinho. E você também pode alugar uma moto. Quanto custa a moto? 500 pesos por 24 horas. É aquela moto tipo scooter. Andar de bicicleta em Tulum tem algumas dificuldades. Você pode ter que pedalar no acostamento de rodovias onde carros passam bem rápido ou em ruas de terra esburacadas. Além disso, faz muito calor. Quantos dias ficar em Tulum? Eu passei dois dias e meio, mas eu teria passado mais, tá, gente? Eu acho que o ideal é passar pelo menos três dias inteiros. Assim, você pode aproveitar as praias de Tulum e outras atrações também próximas a Tulum. Muitas atrações ficam entre Tulum e Playa del Carmen. Você prefere um roteiro de viagem com dias bem cheios de atrações ou mais tranquilos? Como foi o nosso roteiro em Tulum? A gente chegou num dia já, no iniciozinho da tarde, e pegamos, alugamos uma bicicleta e fomos primeiro pro Grand Cenote, que é um cenote a 5km do centro da cidade. Aliás, nós nos hospedamos no centro, isso é importante dizer. No dia seguinte, a gente foi pra uma praia também a 5km do centro, chamada Caleta Tancá, porque essa era uma praia que estava sem sargaço no dia. Ficamos um pouco por lá e pegamos uma van pra uma praia chamada Expurrá, que fica entre Tulum e a cidade de Playa del Carmen. No dia seguinte, fomos bem cedo para as ruínas arqueológicas de Tulum e depois pegamos uma van novamente e viemos por aqui, pra praia de Acumal, fazer um tour de snorkel e curtir a praia. Essa praia aqui também fica entre Tulum e Playa del Carmen. Você também pode conhecer vários cenotes aqui nessa região. Um outro famoso que tem é o cenote dos Orros, que também não é muito distante de Tulum, não. Fica também entre Tulum e Playa del Carmen. Outros cenotes bem bonitos que tem aqui são os cenotes da Casa Tortuga. Na verdade, tem vários cenotes. Eu tô falando aqui só alguns dos mais famosos. Um passeio que muita gente faz a partir de Tulum é para as ruínas de Titinitza, que normalmente incluem não só as ruínas, mas também visita a um ou dois cenotes lá daquela região. E uma parada na cidade histórica Valadolid. Onde ficar em Tulum? Nós ficamos numa pousada bem decorada, com ar-condicionado e piscina no centro de Tulum, e gostamos bastante. O centro é bem mais barato para se hospedar que a zona hoteleira, e tem restaurantes, vida noturna, além de lojas e transporte mais fácil para alguns lugares. Confira o link da minha pousada e de outras dicas de onde ficar em Tulum num post especial do viciadaemviajar.com. O link vai aparecer aqui na tela. Quer mais dicas sobre o México? Veja a sugestão de vídeo que eu deixei aqui para você. E se inscreva aqui no canal, clicando nesta imagem do meu rosto que está aqui na tela. É rápido e grátis! E aí E aí